Ocupa na noite, já fiz o que eu vou, e hoje estou aqui, a rua pra esse amor De todos os santos, de todos os sambas, eternamente um beijo amor Ocupa na noite, já fiz o que eu vou, e hoje estou aqui, a rua pra esse amor De todos os santos, de todos os sambas, eternamente um beijo amor Ocupa na noite, já fiz o que eu vou, e hoje estou aqui, a rua pra esse amor De todos os santos, de todos os sambas, eternamente um beijo amor Peço licença, ocupa na noite, já fiz o que eu vou, e hoje estou aqui, a rua pra esse amor Que eu vou, e hoje estou aqui, a rua pra esse amor Santar na casa, hoje eu vou voltar, e o dia só em que ele chão Que eu vou, e hoje 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 eu vou Eu sou o filho das madeiras, aprendiz dos ancestrais Como eu tenho, eu vou, e hoje eu vou, e hoje eu vou Com o amado da menina, minha escola foi a vida E hoje eu vou, 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 e A nossa cintura do sul, da cintura que a sua proteção, Apre o chão e o outro na frente, e vai lá no dia cheio. Vejo bem, e não me engano a mal, o centro do si, Vem se é um genial, e é um novo, o espírito, o outro, o natural. Vem se é um genial, prenda a voz, em busca da deficião, O vício, a canção e a unia, e a salvia, o mar, o fio de uma nação. Vem ao que não trova as plantas, pedras ruins, Moços e mentiros, minha luta não tem que, mas não é barrigo, O meu fim, os olhos parejantes de saudade, No canto, como uma comunidade, eu nunca vi igual, O robo, o coração, o carnaval, o fio de uma nação. Vem se é um novo, e hoje estou aqui, a rua prateou, E todos os santos, e todos os santos, é negra, E o meu fim, o meu amor, o fio de uma nação. Vem se é um novo, e hoje estou aqui, a rua prateou, E todos os santos, e todos os santos, é negra, E a gente, o bem da cor, peço licença, E a gente, o meu amor, 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 Salta na plana, o meu amor, 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 o meu amor Música 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 Música